Onde comprar filamento barato? Sim galera, comecei minhas primeiras impressões, já comprei bastante filamento em AliExpress, Amazon, Shopee, Mercado Livre, muitos desses sites eu me arrependi, vou te falar qual o melhor site que eu tô comprando filamento barato, com frete grátis e tá chegando com a qualidade boa, porque não é só preço, eu acabei comprando alguns filamentos e alguns sites aí Não é falando mal do site ou dos vendedores né, que tem vendedor honesto ali, mas cara, eu vou ter que basicamente jogar o material fora, não tem como utilizar que é muito ruim Uma péssima qualidade, vou te falar onde que eu tô comprando, olha essa peça que eu imprimi, que peça linda E eu paguei o preço normal nesse filamento, tem muito filamento bonito, com a qualidade boa, a resistência bacana, PLA, ABS, PETG, bastante filamento Eu vou te orientar, primeira coisa, se dê no like, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, que eu vou trazer mais conteúdos pra ajudar você Então você não vai ficar de fora de dicas aqui do canal, e todos os links que eu falar vão estar na descrição pra você já ir pro local certo Porque de repente você vai ficar procurando na internet aí, não acha, então você já clica no link no comentário fixo ou na descrição Primeira coisa galera, comprei uma impressora, chegou bacana, não passei canseira, fiz um vídeo explicando sobre isso, bacana Porém, eu fiquei tentado comprar rolos, bastante rolos, a gente fica empolgado, queria cor verde, azul, vermelho, várias cores Eu fiquei tentado comprar em alguns sites mais baratos, Mercado Livre, Shopee, AliExpress Até que eu não comprei, porque demora muito, e eu já tava querendo imprimir rápido, então acabei não comprando Mas deve ser o mesmo procedimento, e eu me arrependi um pouco Por que galera, eu comprei primeira coisa num site, num algum vendedor, aí em outros desses sites Eu não vou falar o site, mas já expliquei pra vocês E ele mandou o finamento errado, né, e eu pedi o PLA Ele é um pouquinho mais caro, e o cara mandou a BS O pior, na etiqueta veio escrito que era PLA Então eu comecei a imprimir minhas peças, deixa eu pegar uma peça aqui pra você ver com defeito Olha pra você ver Tudo isso aqui, ó Galera, prejuízo, ó Isso aqui era pra ser tipo um vaso, olha pra você ver, prejuízo Começou a imprimir ruim Por que que imprimir ruim, galera? Porque eu coloquei uma temperatura no bico, na mesa, e não era o material apropriado Como que você descobriu isso, Ricardo? Depois de muito teste, muito vídeo no YouTube, achando que eu tava fazendo cagada O vendedor me mandou material errado Então ele pegou um material que era mais barato Me mandou, né, eu não tenho tanta experiência assim Tem gente que tá 5 anos aí, por exemplo, no mercado de impressora O cara tá mais acostumado, galera Eu tenho 1 ano que eu entrei, então a gente tá aprendendo ainda Conhecimento E o cara me mandou errado Então até eu descobri, eu queria beber muita cabeça Perdi muito material E minha impressora é aberta Eu comprei PLA, entendeu, galera? Então eu fiquei chateado, mas isso acontece, galera Não vou reclamar E tipo assim, galera Também comprei outros materiais que vieram certo Mas a qualidade deles é ruim Isso começou a empenar um pouco nas peças aqui A qualidade ruim O plástico, por exemplo Quando eu pegava um material e comparava com o outro Que era um pouco melhor A qualidade era totalmente diferente, cara Não sei, um rebentava na mão O outro era mais durinho, resistente O brilho, as camadas Tudo é muito mais bonito, cara Então, Ricardo, desembucha Onde você comprou? Galera, eu comprei no Amazon O mesmo local que eu comprei impressora Os links vão estar na descrição Aí eu comecei a comprar lá, galera Minha qualidade começou a voltar Aí todos os negócios que eu comecei a imprimir Começou a sair certinho Porque a qualidade do material é diferente E dá pra você pegar Dá pra você ver a diferença Dá pra você ver a cor Olha a cor, galera Paguei, eu acho que foi Não tenho certeza 80, 90 reais no rolo De um quilo Olha a cor linda, entendeu? Só a cor bonita Brilhante Tem fosco também Se você quiser tudo Eu tô trabalhando só com PLA no momento Vou trabalhar com AMBS Vou trabalhar com PETG Com outros materiais Mas olha que cor linda Então, na minha opinião, galera Tipo, você tem que prezar muito local Que você compra seu filamento Porque não adianta você ter uma impressora de 2, 3 mil Ou menos, ou mais Não interessa Aí você vai pagar, por exemplo, no rolo aí Por exemplo, o rolo é 100 reais 90 reais Aí você paga 80, 70 Acha que tá fazendo lucro Aí você começa a perder material Porque as impressões não saem Ou você vai dormir e acorda A impressão deu erro Aí você acha que é você que tá fazendo o cívico errado Não é O material que é ruim O material de qualidade ruim Então, galera Preze muito por isso Entendeu, galera? Porque, tipo assim Não adianta nada Você perder seu tempo Perder seu dinheiro E depois não sai uma peça de qualidade Entendeu, galera? Então, essa é a dica minha das vezes Diz aí embaixo também nos comentários Quais locais que você compra material 3D, né? O filamento com preço bom Pra gente se autoajudar Desabafa aí embaixo nos comentários Eu tive experiência nesse site, né? No Amazon Ô, Ricardo Tem várias marcas ali Mas, cara Vendedor pra caráter na Amazon É difícil demais Então, é só marca boa Outra coisa Gostaria de saber qual material que você trabalha PLA, ABS, PETG E por quê? Desabafa nos comentários E a marca do filamento Que você compra também Pra gente se autoajudar, cara Eu tô dando sorte De comprar no site da Amazon Chegando certinho E eu vou te ensinar agora Na tela do computador Como conseguir o frete grátis Vem cá Como ganhar o frete grátis É muito fácil e objetivo Se você nunca comprou no Amazon Você já vai ganhar Seu primeiro frete grátis Independente da quantidade Você vai ganhar o frete grátis Na sua primeira compra Sua conta é nova? Frete grátis Então, se você nunca comprou Se cadastre e compra Segunda forma de você usar o frete grátis É em compras acima de R$99 Resumindo R$100 Comprar R$100 Você vai ganhar o frete grátis Essa opção eu sugiro pra quem já comprou Tipo a segunda vez no Amazon Essa segunda compra Então, compra acima de R$100 Que você ganha o frete E você vai ganhar o frete grátis É muito lucrativo Porque muitas das vezes Você vai pagar R$20 de frete Se você gostou desse vídeo Não se esqueça Se inscrever no canal Deixar o like Isso é muito importante pra mim Que eu vou trazer mais conteúdos pra você E no próximo vídeo Eu vou trazer também Um vídeo falando Qual spray Qual produto Que você utiliza na mesa Pra ter uma boa aderência Até a próxima O que? Valeu!